Música Olá, tudo bem? Tô bem, e você? Epá, tô bem, graças a Deus Conseguiste localizar em casa, né? É, cruzei com aquele teu amigo gordo Eu não sei se é Matadinho Ah, é Matadinho Ah, ele estava aqui Eu, sabe, pensei que não poderia chegar hoje Mas como se combinamos? Porque não poderia ver Só não acreditar que você poderia vir ao encontro do tio Haddusson Sério? Aham É, mas não, gostei de te conhecer Eu também gostei Falta-me a falar que vamos estar a namorar Eu pensei que era brincadeira mesmo Sério? Sério? Pensei que era brincadeira Ah, é Ah Epá, em casa e aqui Eu também estava aqui a rever minha matéria de Matemática Aham Aí na esperança de você não vir É que eu estava aqui Sim, afinal também estudas? Não, estudos, fazer o que, né? Sim, é bom É, assim mesmo Sim, chega lá Lhe brularmos você Chega lá Lhe curtirmos Lhe curtirmos e logo lhe deixarmos Sim, chega lá Chega Marcela, Ruth, Cardenia Vira aqui Pegaram o táxi Ele vai pagar E como é tolo você Sabe, é tolo Burro Estão-se Tolo Chega lá Você pega lá Se fazer rápido Vou estar à tua espera aqui Fazer rápido Se entende Fazer rápido Eu vou estar à tua espera Tá bom? Eu vou ter de te esperar aqui Eu vou ficar à tua espera Tá bom? Ok 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 Já está Não é demorare? Sim, antes de demorare? Demoraste pouco Mais não muito Não? Ah, não sabe Sempre que a gente quer conversar Começa a ligar aqui Tadigar meu amigo Oi Jibravo Qual a cena? Nice Alô, taza a panhar Aquela baby Que eu falei aí Ya, aquela UFB Exatamente Vem aqui em casa Mano Já veio aqui comigo Você nem acredita Alô, a moça Lungu vese Tende dinheiro Chega lá Vamos beber aqui Bebida Vai pagar essa baby Não se preocupe Todo tipo de bebida Que você quer A baby Tende dinheiro Tadigar Tadigar Ya Ewa Kito Senne Nenhum centavo Nenhum 50 centavo Tenho mano Nenhum 50 centavo Ya Liga lá Pramata Jii Aquele outro Nosso Brada Imi Geli Sobire Unta Que se vira Aqui Passa lá Pegar a galinha La A baby Vamos impedir Dinheiro Aqui Não é isso O meu amor Vai pagar Alô A baby Não está Respondida Está emocionada Quando me viu Tama Nenhum Emocionada Acho que Acreditava Que ia cruzar Quando Tuyana Ya Ah Nenhum Tem problema Mas Sobe Da taxi Meu amor Vai pagar Taxi Do meu amigo Né Quem vai pagar Essa bebida Você Tá Bem Maranza Tata Ah 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 Ah